História se constrói. Durante esse tempo todo, muita coisa mudou. O país se transformou, novas tecnologias e novas formas de consumo invadiram o nosso dia a dia. A única coisa que não mudou foi o desejo das pessoas de viver bem, de viver em espaços confortáveis e com segurança. Nossa história sempre foi pautada em inovação para fazer a diferença nas vidas dos nossos clientes. São mais de 16 milhões de metros quadrados construídos em mais de 1.100 empreendimentos já lançados e mais de 1 milhão e meio de pessoas morando em um Gafisa. Números que comprovam nossa história e a qualidade de nossos empreendimentos. Vivemos agora um novo momento. Com 16 obras em andamento e novos projetos em pauta, continuaremos a realizar o sonho de pessoas e famílias, que é e sempre será o nosso maior propósito. Gafisa 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 Gafisa